Aí o Mendoza dominando, o Romero abriu pela esquerda, chegou bem, o Bruno Henrique se der mais um tapa na bola, acha o Jadson. Ele deu, o Jadson rolou pro Mendoza, bate pro gol, agora Renato Augusto e o goleiro se estica todo pra fazer o desvio, Oliveira manda pra escanteio. Articulou bem a jogada, o time do Corinthians, teve paciência, teve precisão nos passes, boa visão de jogo de todo mundo que participou do lance, um chute seco, bonito, do Renato Augusto. E a bola foi embora pela linha de fundo depois do desvio do Oliveira. Lá na ponta esquerda, quase 15 minutos, brigou por ela lá dentro da área, o Renato Augusto, Edu Dracena, vai sobrar no Gil, ele bateu pro gol, explode na trave a bola do Gil. Voltou pro time do Joinville, aí, manda pra longe, manda pra fora, tira o perigo, bateu firme o Gil, de Joinville, Sueliton. Corta no meio do caminho o Christian, não vai dar pro Mendoza, chegou bem agora o Augusto César. Jogou bola pro William, Gil voltou para o William Pop, Sueliton no cruzamento, por baixo! Renato tentou uma letra ali, bateu na bola, não pegou força, foi bonito. Se a torcida vai ou agora pouco, tem motivo agora pra aplaudir o Joinville. Vem aí o time do Corinthians, Jadson, limpou, abriu, bateu pro gol! Gol! Gol, Jadson! Gol do Corinthians! Bem demais! No jeito que recebeu, que girou, que saiu do Anselmo, e a batida muito bem feita, ó como ele pega na bola! Essa partida, Joinville tomou, com este gol do Jadson, o nono gol no campeonato. Fez só um! Na derrota para o Atlético, por 2x1, Atlético do Paraná. Não é definitivamente um bom começo pro Joinville. O Corinthians vem ao campo de ataque, põe a bola do Renato Augusto, para o Romero, ficou na cara do goleiro! E chutou pra fora! É pra lamentar mesmo, né, Romero? Voltou ao time, depois de muito tempo, tendo oportunidade de ser titular, recebe essa bola aí do Renato! Fica na cara do goleiro e perde o gol! A posição era boa, Gaciba? Boa! Velocidade contra um zagueiro mais lento, boa posição! Tentou tirar do... Mendonça... Mendonça tem um jeito de reclamar, sim! O Gaciba tá dizendo aqui que ele faz quase uma performance pra ele lá! Vem aí o time do Joinville, tentou o toque pra dentro da área! Fábio Santos dividiu o Renato com o Cássio, Cássio corajoso! Vem aí o Rafael Costa pelo time do Joinville, tocou a bola do Willian, voltou pro Rafael Cássio! Aí o Joinville foi! Vem aí!